Bom dia meninas, hoje eu vou ensinar a fazer um poncho triangular. Ele é feito inteiro no tear, ele tem a golinha, a golinha é a mesma que a blusa verde. Eu vou ensinar como começa. Eu começo sempre pela franja, eu vou usar o ponto pérola, a cala do tear é 4,5 e a cala do tear sempre é de um prego no outro. A linha, o fio que eu estou usando é o fio da linha Itália Bruma. E agora a gente começa pela franja. Eu estou fazendo um chale, um poncho triangular com 50 pregos. 50 pregos dá um manequim 34, um manequim para uma criança de 12, 14 anos que não seja grandona. Conforme você, um manequim é maior, você vai aumentando de 10, 12 pregos até chegar no tamanho que você quer. Então eu faço assim ó, eu tenho uma plaquinha que eu faço a franja, eu corto a medida de todas as franjas, porque a gente vai trabalhar começando pelas franjas, vai começar e terminar uma parte pela franja. Aqui ó, já cortei as franjas. Eu venho na parte que está fechada e dou um nozinho. E venho e coloco no meio do tear, nos dois pregos centrais. De novo, eu ajunto as pontinhas, venho no lado fechado e dou um nozinho. Pronto, começo aqui pelos dois pregos do meio. Agora, eu amarro o fio, dou um nozinho. Mais ou menos do tamanho da franja, depois vamos amarrar junto, coloco aqui no meio. Eu começo pelo de baixo, mas isso não tem importância. E aí, eu já faço uma carreirinha de ida e volta. Fui, voltei. Pronto. Já fiz dois. E agora, com o fio na minha direita, toda vez que eu volto, o fio que está na direita, você passa pra cá e coloca mais duas franjas. Quando você vai fazer esse poncho ou chale triangular com franja, você já faz, já corta e amarra todas as franjas, que facilita, já que você vai aumentar com elas. E aqui, de novo, aumentei uma aqui e uma aqui, uma de cada lado. De novo, a carreira de ida. E volta. De novo. Coloco uma franja aqui, do lado direito, do lado esquerdo e do lado direito. Sempre conta pra ver se tem número par de franja. E outra, não esquece de colocar uma franja, porque se você esquecer, ele vai ficar torto. Lembrando que a gente tá fazendo um chale triangular. Um chale não, um poncho triangular. Aqui a carreira de novo. Aqui tem que colocar uma franja. Tchau, tchau. Vamos lá. De novo, mais uma franja de cada lado. Vamos lá. Pronto. Aqui eu fui, agora vou voltar e assim eu vou, colocando uma franja de cada lado até eu atingir 50 pregos. O trabalho é sempre o mesmo e na hora do decote eu volto de novo. Agora, para fazer a segunda parte, eu determinei, aqui é o ombro, um lado ombro e ombro e aqui o decote. Então, eu marquei, o decote tem 18 pregos e cada lado tem 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. 16 pregos de cada lado para o ombro e no meio, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. 18 para fazer a golinha. Marquei um lado e marquei o outro. Agora, eu vou matar este meinho. Então, eu vou começar por baixo. Pego o de baixo, pego o de baixo, pego um de cima e passo. O de baixo, de trás para frente, o de cima, de trás para frente, debaixo. E assim eu vou matar todo este pedacinho da gola. Eu já volto. No último, do último, eu tiro, coloco aqui e passo o de baixo para cima. Aqui, eu tiro também, que a gente vai continuar. Aqui já tem o decote feito. Agora, nós vamos fazer o outro lado. Já está matado, o decote está feito. Agora, eu vou ensinar a como continuar ele. Agora, eu vou vir com o fio. Os pregos. Todinhos os pregos que estão aqui do ombro. Aqui. E aqui, ó. Agora, eu vou vir com o fio. Lembrando que eu já estou começando as costas. Fiz uma parte do ombro, agora eu vou fazer o outro decote. Aqui, ezinho. Tem gente que já sabe. Eu já dei uma outra peça que faz esse ezinho, que foi a gola. Faço o ezinho. Fiz um lado. Agora, eu vou vir de novo, fazendo o outro ombro. Pronto, eu já volto. Pronto, eu fiz uma carreira de ida. Assim, vim com uma carreira de ida pra cá, até aqui, parei. Fiz os ezinhos, que é o nosso decote. É a nossa parte das costas. Aí, fiz a carreira do ombro. Fui, tirei. E agora, eu já voltei uma carreira pra cá. Agora, a gente vai fazer a outra parte do decote. Que é, de novo, o ezinho. É importante trabalhar com as duas mãos. Você trabalha o seu cérebro. É um bom exercício. Fica a esquerda aqui, ó. Vim. Pronto, terminei. Tem ezinho em cima e ezinho embaixo, que é o nosso decote. E aí, eu vou fazer a carreira de volta até lá na frente. Vou fazer a carreirinha, vou tirar e volto pra mostrar de novo como vai fazer, como vai ficar esse decote. Pronto, já fui a carreira pra lá, já tirei. Agora, nós vamos continuar fazer o nosso poncho. Vim com a carreira toda. E agora, como já tem o ezinho aqui e aqui, a gente já vai pegar tudo. Lembrando que esse decote é o mesmo da blusa verde. Quem não sabe fazer o decote da blusa verde, é esse daqui. Você pode fazer um colete, sem precisar tirar ele e fazer duas partes, você faz numa parte só. E o poncho, que eu tô ensinando agora. Pra essa quantidade de prego, eu usei 200 gramas de lã. Esse é um fio da linha Itália, o Bruma. Então, tenho 50 pregos, eu preciso de 200 gramas de lã. Pronto. Eu vou fazer a carreira e já volto pra ensinar o resto. Pronto, eu fiz uma parte, eu passei a lã na carreira toda e agora já tirei esse pedaço que é do ombro, que não tem segredo. Agora, daqui onde tem o ezinho, você vai fazer, você vai tirar ele de baixo, do mesmo jeito que eu tiro os outros, ó. É mais complicadinho porque é um E que tá fazendo aqui, ó. Mas, é normal. Normal pra quem sabe. Tirar. Assim, puxa. Tem um suco. Tirando todos os ezinhos, de um lado e do outro. TPA. Thataímo debaixo pra cima. Debaixo pra cima. Tchau, tchau. 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 Voltei com a carreira, agora a gente vai continuar a fazer o poncho. Tá aqui o nosso decote, ó. Um já tá aqui embaixo e o outro tá aqui, ó. Que é a parte da nossa gola todinha. O ombro, o ombro. E eu vou ensinar a fazer a outra parte que é diferente desta. Agora, pra fazer a outra parte, a gente vai desta parte daqui até chegar em dois preguinhos. Então, você vai matando com as franjas. Você vai diminuindo as partes com as franjas. Aqui, ó, tá inteira. Então, eu vou diminuir um deste lado. Aqui, deste lado, pra continuar. As franjas não, elas estão abertas sem dar o nó. Você vai dar o nó aqui, ó. Vai dar o nó de um lado. Tá aqui, joga pra lá. Aí, você vai vindo o outro lado. Aqui tem o fio, você não vai dar o nó aqui. Você vai dar o nó na anterior. Pego a franja de novo pra diminuir. Então, você pode fazer assim, ó. Como eu vou continuar o poncho, eu vou fazer este ponto. E ele vem pra cá. Tiro aqui. Tiro aqui. E o meu fio já tá aqui embaixo, ó. Já tá no próximo. Eu tenho que fazer isso daqui, porque... Pra não ficar cortando o fio toda hora. Aí, eu vou... Levanto. Coloco aqui na agulha e levanto o outro. Passo os dois fios por dentro. Passo um. Passo o outro dentro das duas argolinhas, ó. Passo o outro. Tá aqui, ó. Passei dentro dos dois pontos. Vou dar o mesmo nó da franja, amarrar. E jogo pra cá. Aí... Isso aqui eu não passei. Aí, ó. Eu vou fazer a carreira de ida e volta. Venho pra ensinar mais uma vez, mas agora não tem segredo. A cada duas carreiras, ida e volta, você diminui uma franja de cada lado. Cada lado você põe uma franja e diminui. Até você chegar aqui nos dois. Eu vou fazer a carreira de ida e volta e vou ensinar mais uma, tá? Pronto, já fui, já fiz a carreira de ida e volta. Agora, eu vou ensinar de novo, pela segunda vez, como diminui. Lembrando que pra esse fio que eu usei, esse fio é da linha Itália e é o fio Bruma. Eu tenho uma cala de quatro centímetros e meio. A cala, pra mim, é de um prego a outro. Eu aprendi assim. Tem gente que fala que a cala é essa abertura. Eu não. Pra mim, a cala é isso aqui, ó. Entre um prego e outro. Prego de cima e o prego de baixo. Então, é quatro e meio a cala pra esse fio. Cada fio tem uma cala. Pronto. Agora, eu vou diminuir de novo. Tiro o de baixo, o de cima, e passo a franja por dentro das duas argolinhas. Passei uma e passei a outra. Junto os fios. Junto os fios, pra igualar, e dou um nozinho. Ajusto e vai pra dentro, pra baixo do tear. Agora, do outro lado. Sempre lembrando que é sempre uma de cada lado. Levanto e levanto. Coloco na agulha. Coloco na agulha. Coloco na agulha. Coloco a franja. E puxo os dois fios. Ajunto as pontas. Ajusto e dou um nó. Pronto. Eu já diminui mais um de cada lado. Um daqui, um de lá. E assim, aí, eu vou fazer a carreira de ida e volta. E assim, a cada ida e volta, eu diminuo um ponto de cada lado. Lembrando que, pra diminuir aqui, você tem que chegar o fio pra cá. Pra você poder tirar esses dois pregos. Senão, o fio vai ficar junto com a franja. Vou mostrar como é que ele tá ficando. Então, ele vai ficando assim, ó. As duas franjas que eu já tirei. Aqui do outro lado também. As duas franjas que eu já tirei, que eu tô diminuindo. E quem tá fazendo outra peça, que não vai fazer com a franja, vai trabalhar as carreiras normal. Essa é a gola, de novo eu vou falar, essa é a gola da blusa verde. Acho que deu pra entender. Quem não entendeu, não entendeu muito, me pergunta depois. Se eu puder responder, eu te respondo. E, por enquanto, por hoje é só. Até o próximo vídeo. Obrigada.